Bom, quer ver outra coisa? Quem é que nos ajuda a ler a Bíblia e entender a Bíblia? O Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós é quem não estaríamos entendendo nada. É porque o Espírito Santo está no meio de nós. Quem é que nos leva a aceitar Jesus como Salvador? O Espírito Santo. Quem é que toca o coração da gente para a gente se entregar a Jesus? O Espírito Santo. Quem nos leva ao batistério? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a obra. Ele faz toda a obra. Por exemplo, quem trouxe você aqui essa noite aqui? O Espírito Santo. Não foi o seu carro, não? O Espírito Santo. Ah, não foi você que dirigiu? Eu estou fazendo esse contraponto para a gente pensar. Sabe que todos que estamos aqui, e aqueles que estão vendo pelas redes sociais, nós só estamos reunidos aqui, ou presencialmente, ou virtualmente, estudando a Bíblia, porque o Espírito Santo trabalhou conosco. Sabe quando alguém fala assim, hoje eu vou à igreja? Dá a impressão de que a pessoa é muito inteligente, ela é muito bem preparada, e ela fala assim, hoje eu vou à igreja, está na minha agenda, vou à igreja hoje, isso que é, e tal. E a pessoa acha que está no controle. Não, não está. Antes de você decidir vir à igreja, Deus estava tentando trazer à igreja há muito tempo. Não é você que busca a Deus, é Deus quem busca você. Não é você que vai a Deus, é Deus que vai a você. Não é você quem se salva, é Deus quem se salva. Isso é muito curioso. Então, o Ministério do Espírito Santo aqui na Terra é um ministério extraordinário. Você sabe por que esse livro é especial? O que tem de especial nesse livro? Se você olhar para esse livro literalmente, friamente, você vai ver que é um livro como qualquer outro. Esse livro é feito de papel e tinta, como qualquer livro de matemática, de geografia, de física, de história, qualquer livro que você pegar, de romance, de poema, sei lá o quê, todos os livros são feitos de papel e tinta. E por que esse livro é diferente? Veja, é curioso isso. Porque esse livro foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Isso é diferente. Mas tem outra coisa. Esse livro só é o que é por causa do sacrifício de Cristo na cruz e por causa do Ministério do Espírito Santo. Por isso que ele é poderoso. Por isso que você lê esse livro e você percebe que algo acontece dentro do seu coração. Você estuda esse livro e algo acontece dentro de você. Porque esse livro é especial por causa do Ministério de Jesus e por causa do Ministério do Espírito Santo. Agora, irmãos, o que a voz está dizendo? Que esses dois ministérios irão acabar, irão chegar ao fim. E quando esse dia chegar, quando o Ministério do Espírito Santo terminar aqui na Terra e o de Jesus terminar no Céu, sabe como a gente chama isso? Fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é o final dos dois ministérios. Então vai chegar uma hora em que Jesus lá no Céu vai dizer assim, está feito. Acabou. E aí, nesse mesmo dia, o Espírito Santo vai dizer aqui na Terra, aqui também está feito, aqui também acabou. Então, Jesus vai dizer lá, está feito. O Espírito Santo vai dizer aqui, aqui também está feito. Aí, Jesus sai do santuário, o Espírito Santo termina a sua obra aqui na Terra, a porta da graça se fecha e quando a porta se fechar, a porta se fechar é uma linguagem simbólica, tá? Não tem uma porta mesmo que está aberta, depois vai fechar. Não é uma porta literalmente. Essa porta da graça é Jesus. Jesus é a porta. E Jesus é a graça. Então, enquanto Jesus estiver no Céu, intercedendo por nós, a porta está aberta. Quando Ele sair do santuário e terminar o trabalho, a porta estará fechada. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui trabalhando conosco, a porta está aberta. Quando o Espírito Santo terminar a sua obra, a porta estará fechada. Então, o ponto é, quando Jesus falar lá em cima, está feito, e o Espírito Santo falar aqui na Terra, aqui também está feito, aí fecha a porta, sabe o que vai acontecer? Cairão sobre a Terra as sete últimas pragas do Apocalipse. Sabe aquele texto de Apocalipse 7 que tem quatro anjos nos quatro cantos da Terra segurando os ventos? É uma outra figura de linguagem apocalíptica. Esses anjos que estão nos quatro pontos cardeais da Terra segurando os ventos, é uma simbologia de que Deus está no comando. É uma simbologia de que Deus tem sido misericordioso para conosco. Segurar os ventos é um ato de graça. Deus está dizendo assim, eu seguro os ventos para que você tenha tempo de se converter. Eu seguro os ventos para que você tenha tempo de estudar a Bíblia. Eu seguro os ventos para que você se batize a tempo. Eu seguro os ventos para você parar de fumar. Eu seguro os ventos para você parar de beber. Eu seguro os ventos para você abandonar a droga. Eu seguro os ventos para você parar de mentir. Eu seguro os ventos para você estudar a palavra. Eu seguro os ventos para você frequentar a igreja. Eu seguro os ventos para você perdoar a quem lhe ofendeu. Eu seguro os ventos para você ter mais tempo, para ter mais uma chance pra vocês se entregar a Jesus então Deus está segurando os ventos enquanto isso, Jesus intercede lá enquanto isso, o Espírito Santo trabalha aqui quando Jesus fala lá em cima está feio, acabou o Espírito aqui na terra está feio, aqui também acabou aí fecha a porta quem se salvou, se salvou e quem não se salvou, não se salvará mais é nesse contexto que haverá fome e sede por que haverá fome e sede? porque as pessoas terão fome de Deus fome de paz, fome de esperança fome da mensagem da palavra do Senhor e diz as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra e não acharão por que? porque a porta estará fechada